A Receita Federal divulgou nesta terça-feira o resultado da arrecadação de março. São cerca de 138 bilhões de reais, números que mostram a recuperação da economia, segundo o ministro Paulo Guedes. A arrecadação do governo com impostos e outras receitas somou quase 138 bilhões de reais, um aumento de 18,49% quando comparado ao mesmo mês do ano passado. Já no período acumulado de janeiro a março deste ano, a arrecadação chegou a 446 bilhões de reais, um acréscimo de 5,64% em relação a 2020. São os melhores desempenhos para o mês e para o trimestre desde o ano 2000. Os índices de atividade econômica do Banco Central vieram bem acima do esperado, mostrando recuperação em todos os setores, inclusive com até mesmo o comércio superando a fase pré-pandemia. O ritmo geração de empregos na economia formal, 260 mil novos empregos em janeiro, 403 mil novos empregos em fevereiro. Isso mostra que realmente o Brasil se levantou. Para este economista, o cenário para os próximos meses é de otimismo. Essa recuperação econômica dos vários setores da economia vai mostrar uma melhora na arrecadação também e melhora nas contas do próprio governo. Os resultados recordes alcançados na arrecadação de março deste ano e no acumulado do primeiro trimestre foram influenciados pela alta de impostos de importação e de tributos sobre empresas.